Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esse lacinho. Super fácil, esse lacinho dá para você estar colocando no bico de pato, colocando na xuxinha, colocando na tiara. É bem facinho, vou passar agora o passo a passo para vocês, tá bom? Então, nós vamos precisar de um pedaço de fita com 22 centímetros, fita de cetim, essa fita é a fita número 9. E um outro pedaço com 16 centímetros, tá bom? E vamos precisar também de um pedacinho menor para fazer o acabamento. Esse meu pedaço aqui tem 16 também porque eu estava cortado, mas com 10 centímetros dá para fazer, tá? Então, para começar, nós vamos selar as pontas. Começo a selar as pontas aqui nesse pedaço aqui maior. Passo o isqueiro assim. Aí eu vou dobrar aqui no meio. Cetinho aqui, ó. Aí se você quiser, você também passa o isqueiro aqui só para marcar bem. Você vem com o isqueiro e faz assim, ó. Já vai ficar marcadinho aqui, ó, tá? Aí eu vou fazer assim, ó. Vou alinhavar esse pedaço aqui meu. Eu pego uma ponta, passo um pouquinho da minha marcação, só um pouquinho, tá bom? E venho com a outra ponta e passo também um pouquinho por cima da outra. Mais ou menos um meio centímetro, assim, eu não sei medir não, tá, gente? Só passando um pouquinho mesmo já dá certo. E agora nós vamos alinhavar aqui, ó. Nós vamos dar seis pontinhos. Três, quatro, cinco, opa. Seis pontinhos, tá? Vai ficar assim. Agora eu venho com esse meu pedaço aqui, o menorzinho, e vou dobrar no meio. Marca bem aqui o meinho também. Ó. Marquei aqui o meio. E vou fazer o seguinte também. Vou dar seis pontos aqui, gente, ó. A parte fosca tá pra cima, porque aqui é a parte de trás do meu laço, tá? Vou dar seis pontos. Um, três, quatro, cinco, e seis. Pronto. Ó. Vai ficar assim. Agora eu vou puxar. Assim. E vou dar três voltinhas aqui, ó. Uma, duas. Dei três voltinhas. Aí você já pode fazer, faz aqui, ou remata aqui atrás. Ou você põe aqui pra frente, assim. Puxa. E pode cortar, que não solta, não. Fazendo assim, tá bom, gente? Ó. Deu assim como que tá. Agora aqui eu vou cortar essas pontinhas. Eu vou fazer assim, ó. Eu junto uma pontinha em cima da outra. E faço assim. E vou cortar aqui, ó. Pego aqui e corto aqui, assim. O tesouramento tá muito boa, não, gente. Eu cortei assim, ó. Mas você também pode cortar desse jeito aqui, se você preferir, tá bom? Olha, meu, como é que ficou. Ficou assim com esse biquinho aqui, que eu acho que fica bonitinho. Se você quiser deixar assim, aí você vai pegar aqui e vai cortar, ó, de cima pra baixo. Vou fazer pra vocês verem. Assim. Aí vai ficar diferente. Fecha o outro. E faz a mesma coisa. Ó. De baixo pra cima. Pronto. Pronto. Aí vai ficar assim. As perninhas dele. Tá vendo? Aqui nós vamos selar também, pra não desfiar. Sempre que vocês forem fazer o assim, vocês fazem isso pra não desfiar. Agora eu vou fazer o acabamento aqui no meio. Simples, gente. Eu vou fazer assim, ó. Dobro minha fita e vou dar um nozinho. Um nozinho normal. O acabamento também fica por conta de cada um, né, gente? Ó. Dei meu nozinho. Eu não vou colocar aqui, porque eu vou estar colocando ele no bico de pato. Só pra vocês verem como é que fica. Olha só que fofinho. Aí é só colocar o bico de pato aqui atrás, né? Fazer o acabamento. E pronto. Está pronto o nosso lacinho. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Um vídeo bem rapidinho pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau.